Porque eu acho que é um depoimento muito, muito importante pra vocês, né? Eu também tive vários tipos de câncer, né? Eles me conhecem bem, por dentro e por fora. E eu tive um câncer de mama também, né? E por que que não teve, assim, uma repercussão, né? É porque eu descobri através do exame, eu descobri, quer dizer, e olha que eu faço controles, né, doutor? Sabe disso. Mas eu descobri tomando banho, né? Senti do turinho, né? Que não tava ali um tempo atrás, que eu não me lembrava, pelo menos, né? Agora é importante enfatizar, Ana, que a mamografia é mais sensível em geral. No seu caso, porque ele era pequeno e superficial. Sim. Mas na maioria não é tão superficial assim. Mas é importante fazer o exame. Não, o autoexame ajuda. Não é? Mas a mamografia é muito superior. E na mulher jovem, onde a mama é muito densa na mamografia, fica quase toda branca, não se vê nada, o ultrassom complementa muito na mulher bem jovem.